Fala seus dois, eu sou o Johnny Klein do canal WTF E hoje eu tô de volta no canal da Salon Line pelo seguinte Porque hoje nós vamos aprontar A Salon Line me desafiou a montar um look com cabelo, maquiagem e até calçado Com apenas 100 reais, gente Então bora pra rua pra ver se a gente consegue cumprir esse desafio Eu sei lá, viu, acho que vai ser difícil porque 100 reais é, pra mim é, é, vai ser difícil Mas vamos nessa, vamos embora Gente, eu dei uma sorte porque é o seguinte A primeira loja que eu entrei aqui é uma loja super barata Que tem muito produto bonito E eu tenho certeza que a gente vai conseguir montar um look top aqui Gastando tipo muito pouco E aqui é tudo 13 reais, tudo E vai ser pouco de verdade, vocês vão ver Bom, é o seguinte, basicamente eu já achei o que eu quero levar aqui Tá bom, tá na minha cestinha aqui É, só que eu não achei esse calçado aqui Então vou ter que ir em outro lugar procurar Vamos ver se a gente consegue E calçado é uma missão mais difícil, hein Aqui as roupas eu já encontrei e vai ficar legal Agora calçado eu já não sei Vamos procurar em outro lugar, demorou? Gente, é o seguinte, vocês vão achar que é mentira minha Mas eu vou provar pra vocês que não é mentira Eu fiquei caçando, caçando, calçando, calçado e eu não achava Em lugar nenhum Calçando, calçado e eu não achava Porque, mano, não tem como você achar um calçado barato É difícil Mas com um pouquinho de esforço a gente consegue Se liga Achei um tênis por 20 reais Se liga Não tô mentindo, tá na promoção Então o segredo é Você minar É gastar tempo e que você consegue De 79,99 por 20 Agora é a hora da verdade Gente, caramba Olha, pra achar a loja de roupa Foi muito fácil Não vou mentir pra vocês De primeira a gente encontrou uma loja que vendia tudo por 13 reais Era tudo por 13 reais E tinha umas camisetas iradas Como vocês viram no vídeo que a gente gravou na loja Tinha muita coisa boa lá Foi só questão da gente minar e olhar o que a gente queria mesmo montar Usar a criatividade E pagamos 13 reais uma camiseta 13 reais uma calça E também o tênis Só que o tênis não foi uma tarefa fácil de fazer Porque achar um tênis por um valor muito barato Foi realmente difícil A gente passou em várias lojas Até que a gente encontrou uma loja na promoção Um tênis que era 80 reais Pagamos 20 nele Um tênis super bonitinho Eu vou mostrar pra vocês A hora que eu for mostrar o look finalizado E sobrou dinheiro ainda pra comprar acessórios Gente, se liga Ó, compramos uma bandana pro cabelo E correntes, gente É, pra ficar mais estiloso, né? E tudo isso, gente Tudo isso Deu 77 reais e 97 centavos, mano Sobrou dinheiro ainda pra gente Vocês têm noção que sobrou dinheiro? Olhando assim, vocês podem não acreditar Mas eu vou vestir E vocês vão ver que vai ficar da hora E, mano, é possível sim Se você correr Se você dedicar um pouquinho de paciência Você consegue pagar barato E ter um look, mano Sensacional Vamos lá, vamos ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Então é isso aí E deixar seu like nesse vídeo Deixa seu like aí pra fortalecer a gente Tamo junto e é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.